Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audio Livro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler o capítulo 16 do livro O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Vamos à leitura. Capítulo 16 A essas horas, piedade de Jesus ainda esperava pelo marido. Ouvira-a sentada impaciente à porta de sua casa, darem oito horas, oito e meia, nove, nove e meia. O que teria acontecido, Mãe Santíssima, pois o homem ainda não estava pronto de todo e punha-se ao fresco, mal engolir o jantar, para demorar-se daquele modo? Ele que nunca fora capaz de semelhantes tonteiras. Dez horas, valha-me nosso Senhor Jesus Cristo. Foi até o portão da estalagem, perguntou a conhecidos que passavam se tinham visto Jerônimo. Ninguém dava notícias dele. Saiu, correu à esquina da rua. Um silêncio de cansaço bocejava naquele resto de domingo. Às dez e meia, recolheu-se sobressaltada, com o coração a sair-lhe pela garganta, o ouvido alerta, para que ela acudisse ao primeiro toque na porta. Deitou-se sem tirar a saia nem apagar de todo o candeeiro. A ceia frugal de leite fervido e queijo assado com açúcar e manteiga ficou intacta sobre a mesa. Não conseguiu dormir. Trabalhava-lhe a cabeça, afastando para longe o sono. Começou a imaginar perigos, rolos, em que o seu homem recebia novas navalhadas. Firmo figurava em todas as cenas do delírio. Em todas elas havia sangue. Afinal, quando depois de muito virar de um para o outro lado do colchão, a infeliz ia caindo em mudorra, o mais leve rumor lá fora a fazia erguer-se de pulo e correr a rótula da janela. Mas não era o cavoqueiro, da primeira, nem da segunda, nem de nenhuma das vezes. Quando principiou a chover, piedade ficou ainda mais aflita. Na sua sobrecitação, afigurava-se-lhe agora que o marido estava sobre as águas do mar, embarcado, entregue unicamente à proteção da virgem, em meio de um temporal medonho. Ajoelhou-se de fronte do oratório e rezou com a voz emaranhada por uma agonia sufocadora. A cada trovão redobrava o seu sobressalto. E ela, de joelhos, os olhos fitos na imagem de Nossa Senhora, sem consciência do tempo que corria, arfava soluçando. De repente, ergueu-se, muito admirada, de se ver sozinha, como se só naquele instante dera pela falta do marido a seu lado. Olhou em torno de si, espavorida, com vontade de chorar, de pedir socorro. As sombras espichadas em volta do candeeiro, tracejando trêmulas pelas paredes e pelo teto, pareciam querer dizer-lhe alguma coisa misteriosa. Um par de calças, dependurado à porta do quarto, com um paletó e um chapéu por cima, representou-lhe de relance o vulto de um enforcado, a mexer com as pernas. Benzeu-se. Quis saber que horas eram e não pôde. Afigurava-se lhe terem decorrido já há três dias, pelo menos, durante aquela aflição. Calculou que não tardaria amanhecer, se é que ainda amanheceria. Se é que aquela noite infernal não se fosse prolongando infinitamente, sem nunca mais aparecer o sol. Bebeu um copo d'água bem cheio, apesar de haver pouco antes tomado outro, e ficou imóvel, de ouvido atento, na expectativa de escutar as horas de algum relógio da vizinhança. A chuva diminuíra e os ventos principiavam a soprar com desespero. Lá de fora, a noite dizia-lhe segredos pelo buraco da fechadura e pelas frinchas do telhado e das portas. A cada assobio, a mísera julgava ver surgir um espectro que vinha contar-lhe a morte de Jerônimo. O desejo impaciente de saber que horas eram punha a doida. Foi à janela, abriu-a. Uma rajada úmida entrou na sala, esfuziando e apagou a luz. Piedade soltou um grito e começou a procurar a caixa de fósforo aos esbarrões, sem conseguir reconhecer os objetos que tateava. Esteve a perder os sentidos. Afinal, achou os fósforos, acendeu de novo o candeeiro e fechou a janela. Entraram-lhe um pouco de chuva em casa. Sentiu a roupa molhada no corpo. Tomou um novo copo d'água. Um calafrio de febre percorreu-lhe a espinha e ela tirou-se para a cama, batendo o queixo e meteu-se debaixo dos lençóis, a tiritar de febre. Veio de novo a modorra, fechou os olhos, mas ergueu-se logo, assentando-se no colchão. Parecia-lhe ter ouvido alguém falar lá fora, na rua. O calafrio voltou. Ela, trêmula, procurava escutar. Se se não enganava, distinguira vozes abafadas, conversando, e as vozes eram de homem. Deixou-se ficar à escuta, concheando a mão atrás da orelha. Depois ouviu baterem, não na sua porta, mas lá, muito mais para diante, na casa da das Dores, ou da Rita, ou da Augusta. Devia ser o Alexandre que voltava do serviço. Quis ir ter com ele e pedir-lhe notícias de Jerônimo. O calafrio, porém, obrigou-a a ficar debaixo das cobertas. Às cinco horas, levantou-se de novo, com um salto. Já havia gente lá fora, com certeza. Ouvir a ranger a primeira porta. Abriu a janela, mas ainda estava tão escuro que se não distinguia a patavina. Era uma preguiçosa madrugada de agosto, nebulosa, úmida. Parecia disposta a resistir ao dia. Ó senhores, aquela noite dos diachos não acabaria nunca mais? Entretanto, adivinhava-se que ia amanhecer. Piedade ouviu dentro do pátio, do lado contrário à sua casa, um zum-zum de duas vozes cochichando com interesse. Virgem do céu, dir-se-ia a voz do seu homem. E a outra era a voz de mulher, credo. Ilusão sua, com certeza. Ela, essa noite, estava para ouvir o que não se dava. Mas aqueles cochichos dialogados na escuridão causavam-lhe extremo alvoroço. Não, como poderia ser ele? Que loucura! Se o homem estivesse ali, teria sem dúvida procurado a casa. E os cochichos persistiam, enquanto piedade, todo ouvidos, estalava de agonia. — Jerômo! — gritou ela. As vozes calaram-se logo, fazendo silêncio completo. Depois, nada mais se ouviu. Piedade ficou à janela. As trevas dissolveram-se, afinal. Uma claridade triste formou-se no nascente e foi, a pouco e pouco, se derramando pelo espaço. O céu era uma argamassa cinzenta e gorda. O cortiço acordava com o remancho das segundas-feiras. Ouviam-se os pigarros das ressacas de Paraty. As casinhas abriam-se. Vultos e espreguiçados vinham bocejando fazer a sua lavagem à bica. As chaminés principiavam a fumegar. Recendia o cheiro do café torrado. Piedade atirou um chale em cima dos ombros e saiu ao pátio. A machona que acabava de aparecer à porta do número sete, com um berro para acordar a família de uma só vez, gritou-lhe. Bons dias, vizinha. Seu marido como vai? Melhor? Piedade soltou um suspiro. Ai, não me pergunte, sora Leandra. Piorou, filha? Não veio esta noite para casa. Olha o demo! Como não veio? Onde ficou ele, então? Cá está quem não lhe sabe responder. Ora, já se viu? Estou com o miolo, que é a água de bacalhau. Não preguei olho durante a noite. Forte desgraça a minha. Teria ele lhe sucedido alguma? Piedade pôs-se a soluçar, enxugando as lágrimas no chale de lã. Ao passo que a outra, com a sua voz rouca e forte, que nem o som de uma trompa enferrujada, passava diante a nova de que o Jerônimo não se recolhera aquela noite à estalagem. Talvez voltasse para o hospital, obtemperou Augusta, que lavava junto a uma tina a gaiola do seu papagaio. Mas ele ontem veio de muda, contrapôs Leandra. E lá não se entra depois das oito horas da noite, acrescentou outra lavadeira. E os comentários multiplicavam-se, palpitando de todos os lados, numa boa disposição para fazer daquilo o escândalo do dia. Piedade respondia friamente às perguntas curiosas que lhe dirigiam as companheiras. — Estava triste e sucumbida. Não se lavou, não mudou de roupa, não comeu nada, porque a comida lhe crescia na boca e não lhe passava da garganta. O que fazia só era chorar e lamentar-se. — Forte desgraça minha — repetia infeliz a cada instante. — Se vais assim, filha, estás bem arranjada — exclamou-lhe a machona, chegando à porta da sua casa a dar dentadas num pão recheado de manteiga. — Que diabo, criatura, o homem não te morreu para estares agora aí a carpir desse modo. — Sei o eu lá se me morreu — disse piedade entre soluços — vi tanta coisa esta noite. — Ele te apareceu nos sonhos? — perguntou Leandra com assombro. — Nos sonhos, não, que não dormi, mas via modos que fantasmas. E chorava. — Ai, credo, filha, estou desgraçada. — Se te apareceram almas, dê certo, mas ponha fé em Deus, mulher, e não te rales desse modo, que a desgraça pode ser maior. O choro puxa muita coisa. — Ai, o meu rico homem! E o mugido, lúgubre, daquela pobre criatura abandonada, antepunha à rude agitação do cortiço uma nota lamentosa e tristonha de uma vaca chamando-se ao longe, perdida ao cair da noite num lugar desconhecido e agreste. Mas o trabalho aquecia já de uma ponta a outra da estalagem. Ria-se, cantava-se, soltava-se a língua. O formigueiro assanhava-se com as compras para o almoço. Os mercadores entravam e saíam. A máquina de massas principiava a bufar. E Piedade, assentada à soleira de sua porta, paciente e ululante, como um cão que espera pelo dono, maldizia a hora em que saíra da sua terra. E parecia disposta a morrer ali mesmo, naquele limiar de granito, onde ela, tantas vezes com a cabeça encostada ao ombro do seu homem, suspirava feliz, ouvindo gemer na guitarra dele os queridos fados de Aleimar. E Jerônimo não aparecia. Ela ergueu-se, finalmente, e foi lá fora ao capinzal, pois se andara agitada, falando sozinha, a gesticular forte. E nos seus movimentos de desespero, quando levantava para o céu os punhos fechados, dir-se-ia que não era contra o marido que se revoltava, mas sim contra aquela amaldiçoada luz alucinadora, contra aquele sol crapuloso que fazia ferver o sangue aos homens e metia-lhes no corpo luxúrias de bode. Parecia rebelar-se contra aquela natureza alcoviteira, que lhe roubara o seu homem para dá-lo a outra, porque a outra era gente do seu peito e ela não. E maldizia soluçando a hora em que saíra da sua terra, essa boa terra cansada, velha como que enferma, essa boa terra tranquila, sem sobressaltos nem desvarios de juventude. Sim, lá os campos eram frios e melancólicos, de um verde alourado e quieto, e não ardentes e esmeraldinos e afogados em tanto sol e em tanto perfume, como deste inferno, onde em cada folha que se pisa há debaixo um réptil venenoso, como em cada flor que desabotoa e em cada moscardo que adeja a um vírus de lacívia. Lá, nos saudosos campos da sua terra, não se ouvia em noites de lua clara roncar a onça e o maracajá, nem pela manhã, ao romper do dia, rilhava o bando truculento das queixadas. Lá não varava pelas florestas a anta feia e terrível, quebrando árvores. Lá, a sucurujú não chocalhava a sua campainha fúnebre, anunciando a morte. Nem a coral esperava a traidora, o viajante descuidado, para lhe dar o bote certeiro e decisivo. Lá, o seu homem não seria anavalhado pelo ciúme de um capoeira. Lá, Jerônimo seria ainda o mesmo esposo casto, silencioso e meigo. Seria o mesmo lavrador triste e contemplativo, como o gado que à tarde levanta para o céu de Opala o seu olhar humilde, compungido e bíblico. Maldita a hora em que ela veio. Maldita. Mil vezes maldita. E tornando a casa, piedade ainda mais se enraivecia, porque ali de fronte, no número nove, a mulata baiana, a dançadeira de chorado, a cobra assanhada, cantava alegremente, chegando de vez em quando à janela para vir soprar fora a cinza da fornalha de seu ferro de engomar, olhando de passagem para a direita e para a esquerda, a afetar indiferença pelo que não era de sua conta, e desaparecendo logo, sem interromper a cantiga muito embebida no seu serviço. Ah, essa não fez comentários sobre o estranho procedimento de mestre Jerônimo, nem mesmo quis ouvir notícias dele. Pouco arredou o pé de dentro de casa, e nesse pouco que saiu, foi às pressas e sem dar trela a ninguém. Nada, que as penas e desgostos não punham a panela no fogo. Entretanto, ah, ah, ela estava bem preocupada. Apesar do alívio que lhe trouxera o espírito à morte do firmo, e a despeito do seu contentamento de passar por uma vez aos braços do cavouqueiro, um sobressalto vago e opressivo esmagava-lhe o coração e matava-a de impaciência por atirar-se à procura de notícias sobre as ocorrências da noite. Tanto assim que, às onze horas, mal percebeu que piedade, depois de esperar em vão pelo marido, saía aflita em busca dele, disposta a ir ao hospital, à polícia, ao necrotério, ao diabo, contanto que não voltasse sem algum esclarecimento. Ela tirou logo o trabalho para o canto, enfiou uma saia, cruzou o chale no ombro e ganhou o mundo, também disposta a não voltar sem saber tintim por tintim o que havia de novo. Foi cada uma para seu lado e só voltaram à tarde, quase ao mesmo tempo, encontrando o cortiço cheio já e assanhado com a notícia da morte do firmo e do terrível efeito que esta causara no cabeça de gato, onde o crime era atribuído aos carapicos, contra os quais juravam-se extremas vinganças de desafronta. Soprava de cá, rosnando um hálito morno de cólera mal sofrida e sequiosa que crescia com a aproximação da noite e parecia sacudir no ar, ameaçadoramente, a enriqueta flâmula amarela. O sol descambava para o ocaso, indefeso e nu, tingindo o céu de uma vermelhidão pressaga e sinistra. Piedade entrou carrancuda na estalagem. Não vinha triste, vinha enfurecida. Soubera na rua, a respeito do marido, mais do que esperava. Soubera em primeiro lugar que ele estava vivo, perfeitamente vivo, pois fora visto aquele mesmo dia, mais de uma vez, no Garnizé e na Praia da Saudade, a vagar macambúzio. Soubera, por intermédio de um rondante amigo de Alexandre, que Jerônimo surgira de manhãzinha no Capinzal, perto da pedreira de João Romão, o que fazia crer viesse ele naquele momento de casa, saindo pelos fundos do cortiço. Soubera ainda que o cavouqueiro fora a ordem buscar a sua caixa de roupa e que na véspera estivera a beber a farta na venda do Pepé, de súcia com o Zé Carlos e com o Pataca, e que depois seguiram para os lados da praia, todos três, mais ou menos no gole. Sem a menor desconfiança do crime, a desgraçada ficou convencida de que o marido não se recolhera aquela noite à casa porque ficar em grossa pândega com os amigos e que voltando tarde e bêbedo dera-lhe para meter-se com a mulata, que o aceitou logo. Pudera, pois se havia muito a deslambida, não queria outra coisa. Com esta convicção, enxou-lhe de súbito por dentro um novelo de ciúmes, e ela correu incontinente para a estalagem, certa de que iria encontrar o homem e despejaria contra ele aquela tremenda tempestade de ressentimentos e despeitos acumulados, que ameaçavam sufocá-la se não rebentassem de vez. Atravessou o cortiço sem dar palavra a ninguém e foi direito à casa. Contava encontrá-la aberta e a sua decepção foi cruel ao vê-la fechada como a deixara. Pediu a chave à machona que, ao entregá-la, inquiriu sobre Jerônimo e pespegou-lhe ao mesmo tempo a notícia do assassinato de firmo. Com esta nova é que piedade não contava. Ficou lívida. Um pavoroso pressentimento varou-lhe o espírito como um raio. Afastou-se logo com medo de falar. E foi trêmula e ofegante que abriu a porta e meteu-se no número 35. Atirou-se a uma cadeira. Estava morta de cansaço. Não tinha comido nada esse dia e não sentia fome. A cabeça andava-lhe à roda. As pernas pareciam-lhe de chumbo. — Seria ele? — interrogou a si própria. E os raciocínios começaram a surgir-lhe em massa, ensarilhados, atropelando-lhe a razão. Não conseguia coordená-los. Entre todas, uma ideia insubordinava-se com mais teima, a perturbar as outras, ficando superior, como uma carta maior que o resto do baralho. Se ele matou o firmo, dormiu na estalagem e não veio ter comigo, é porque então deixou-me de feita pela Rita. Tentou fugir a semelhante hipótese. Repeliu a indignada. Não. Não era possível que o Jerônimo, seu marido de tanto tempo, o pai de sua filha, um homem a quem ela nunca dera razão de queixa e a quem sempre respeitar e quisera com o mesmo carinho e com a mesma dedicação, a abandonasse de um momento para outro. E por quem? Por uma não ser que diga. Um diabo de uma mulata assanhada que tão depressa era de Pedro como de Paulo. Uma sirigaita que vivia mais para a folia do que para o trabalho. Uma peste, que não, qual? Era lá possível? Mas então por que ele não viera? Por que não vinha? Por que não dava notícias suas? Por que fora pela manhã a ordem buscar a caixa da roupa? O Roberto, o papa defunto, dissera-lhe que o encontrara às duas da tarde ali perto, ao dobrar da rua Bambina, e que até parara um instante para conversar. Com mais alguns passos, teria chegado à casa. Seria possível, santos do céu, que o seu homem estivesse disposto a nunca mais tornar para junto dela? Nisto entrou a outra, acompanhada por um pequeno descalço. Vinha satisfeita, estivera com Jerônimo, jantaram juntos, numa casa de pasto. Ficara tudo combinado, arranjara-se o ninho. Não se mudaria logo para não dar que falar na estalagem, mas levaria alguma roupa e os objetos mais indispensáveis e que não dessem na vista por ocasião do transporte. Voltaria no dia seguinte ao cortiço, onde continuaria a trabalhar. À noite, iria ter com o novo amante, e no fim de uma semana, zaz. Fazia-se a mudança completa, e adeus coração. Por aqui é o caminho. O cavouqueiro, pelo seu lado, mandaria uma carta a João Romão, despedindo-se do seu serviço. E outra mulher, dizendo com boas palavras, que por uma dessas fatalidades, de que nenhuma criatura está livre, deixava de viver em companhia dela, mas que lhe conservaria a mesma estima, e continuaria a pagar o colégio da filha. E feito isto, pronto. Entraria em vida nova, senhor da sua mulata, livres e sozinhos, independentes, vivendo um para o outro, numa eterna embriaguez de gozos. Mas na ocasião em que a baiana, seguida pelo pequeno, passava de fronte da porta de piedade, esta deu um salto da cadeira e gritou-lhe, — Faz favor? — Que é? — resmungou Rita, parando-se em voltar-se não o rosto, e já a dizer, no seu todo de impaciência, que não estava disposta a muita conversa. — Diga-me uma coisa, inquiriu aquela. — Você muda-se? A mulata não contava com semelhante pergunta. Assim a queima-roupa. Ficou calada, sem achar o que responder. — Muda-se, não é verdade? insistiu a outra, fazendo-se vermelha. — E o que você tem com isso? — Mude-me ou não, não lhe tenho de dar satisfações. Meta-se com a sua vida, ora essa. — Com a minha vida é que te meteste tu, cigana! exclamou a portuguesa, sem se conter e avançando para a porta com ímpeto. — Hein? Repete, cultruco ordinária! berrou a mulata, dando um passo em frente. — Pensas que já não sei de tudo? — Maleficiaste-me o homem e agora carregas-me com ele. — Que a má coisa te saiba, cabra do inferno. — Mas deixe estar que has de amargar o que o diabo não quis. Quem tojura sou eu. — Pula cá para fora, perua, choca, se és capaz. Em torno de Rita, já o povarel se reunia alvoroçado. As lavadeiras deixaram logo as tinas e vinham, com os braços nus, cheios de espuma de sabão, estacionar ali o pé, formando rodas silenciosas, sem nenhuma delas querer meter-se no barulho. Os homens riam e atiravam chufas às duas contendoras, como sucedia sempre quando, no curtiço, qualquer mulher se disputava com outra. — Isca! Isca! — gritavam eles. Ao desafio da mulata, piedade saltara ao pátio, armada com um dos seus tamancos. Uma pedrada recebeu-a em caminho, rachando-lhe a pele do queixo, ao que ela respondeu, desfechando contra a adversária, uma formidável pancada na cabeça. E pegaram-se logo a unhas e dentes. Por algum tempo, lutaram de pé, engalfinhadas, no meio de grande algazarra dos circunstantes. João Romão acudiu e quis separá-las. Todos protestaram. A família do Miranda assomou a janela, tomando ainda o café de depois do jantar, indiferente, já habituado àquelas cenas. Dois partidos, todavia, se formavam em torno das lutadoras. Quase todos os brasileiros eram pela Rita e quase todos os portugueses pela outra. Discutia-se com febre a superioridade de cada qual delas. Rebentavam gritos de entusiasmo a cada moça que qualquer das duas recebia. E estas, sem se desunharem, tinham já ranhões e mordeduras por todo o busto. Quando menos se esperava, ouviu-se um baque pesado e viu-se piedade de bruxos no chão e a Rita por cima, escarranchada sobre as suas largas ancas, a socar-lhe o cachaço de murros contínuos, desgrenhada, rota, ofegante, os cabelos caídos sobre a cara, gritando vitoriosa com a boca correndo sangue. Os portugueses precipitaram-se para tirar piedade de debaixo da mulata. Os brasileiros opuseram-se ferozmente. Não pode, enche, não deixa, não tira, entra, entra. E as palavras galego e cabra cruzaram-se de todos os pontos, como bofetadas. Houve um vaval rápido e surdo e logo em seguida um formidável rolo. Um rolo a valer, não mais de duas mulheres, mas de uns quarenta e tantos homens de pulso. Rebentou como um terremoto. As cercas e os girais desapareceram do chão e estilhaçaram-se no ar, estalando em descarga. Ao passo que numa berraria infernal, num fecha-fecha de formigueiro em guerra, aquela onda viva ia arrastando o que topava no caminho. Barracas e tinas, baldes, regadores e caixões de planta, tudo rolava entre aquelas centenas de pernas confundidas e doidas. Das janelas do Miranda apitava-se com fúria. Da rua, em todo o quarteirão, novos apitos respondiam. Dos fundos do cortiço e pela frente surgia polvo e mais polvo. O pátio estava quase cheio. Ninguém mais se entendia. Todos davam e todos apanhavam. Mulheres e crianças berravam. João Romão, clamando furioso, sentia-se impotente para conter semelhantes demônios. Fazer rolo aquela hora, que imprudência. Não conseguiu fechar as portas da venda nem o portão da estalagem. Guardou às pressas na barra o que havia em dinheiro na gaveta e, armando-se com uma tranca de ferro, pôs-se de sentinelas prateleiras disposto a abrir o casco ao primeiro que se animasse a saltar-lhe o balcão. Bertolesa, lá dentro na cozinha, aprontava uma grande chaleira de água quente para defender com ela a propriedade do seu homem. E o rolo a ferver lá fora, cada vez mais inflamado, com um terrível sopro de rivalidade nacional. Ouviam-se num clamor de pragas e gemidos, vivas a Portugal e vivas ao Brasil. De vez em quando, o povarel que continuava a crescer afastava-se em massa, rugindo de medo, mas tornava logo como a onda no refluxo dos mares. A polícia apareceu e não se achou com ânimo de entrar, antes de vir um reforço de praças que um permanente fora buscar a galope. E o rolo fervia. Mas no melhor da luta, ouvia-se na rua um coro de vozes que se aproximavam das bandas do Cabeça de Gato. Era o canto de guerra dos capoeiros do outro cortiço, que vinham dar batalha aos carapicos, para vingar com sangue a morte de Firmo, seu chefe de malta. Espero que tenham gostado da leitura deste capítulo do livro O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Obrigada por sua companhia. Até a próxima! O Cabeça de Gato